Fala minha amiga, meu amigo. Então o que acontece? Você está nesse terceiro vídeo porque acontece e vai acontecer, aconteceu comigo e talvez aconteça com você, que você não tem nada nem na memória do armazenamento interno e nem no cartão de memória. Por que você não tem? Porque você perdeu o celular como aconteceu comigo, como aconteceu com algumas pessoas que eu conheço e talvez seja o seu caso. E pior ainda, a questão mais complicada ainda é que quando você é roubado, assaltado e levam todas as suas memórias a todas as suas coisas, suas fotos e vídeos, principalmente que são as questões mais preciosas, as memórias. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você faz. Se você salvou no cartão de memória, se você der pau no teu celular, você tem como recuperar o teu cartão de memória e colocar no outro celular. Isso é um detalhe. Então eu insisto em você para você ter um cartão de memória dentro do teu celular. Aí se você dizendo assim, ah, eu não tenho, você tem o armazenamento interno, mas você quer passar as suas fotos, backupar, fazer um backup, copiar as suas fotos para dentro de um PC, do notebook, um tablet. É isso que eu vou te mostrar aqui e eu acho até que você deveria fazer um Pix para mim com essa dica aqui muito preciosa que eu dou aqui graciosamente para você, para você que curta o meu canal, para você que comenta o meu canal e para você que se inscreve no meu canal. Então segue aí meu bate-papo. Para você transferir fotos, vídeos, ou seja, arquivos do teu celular para o computador, para o notebook ou para um tablet, você não precisa de nenhum aplicativo. essencialmente, eu já vou te explicar como, essencialmente você poderia usar esse aplicativo se você quisesse utilizar a transferência de arquivos do celular para o computador através do Wi-Fi. Mas acredito que é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais complicado de fazer. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, que eu falo como é que você faz essa transferência utilizando esse gerenciador de arquivos aqui, que eu acho ele, por isso que eu utilizo, que eu acho ele bastante completo. Mas você não vai precisar de nada, essencialmente do celular, para você transferir fotos e vídeos para o teu computador. O que você precisa fazer, meu amigo? Então, o que acontece? Você tem aí, quando você colocar, como você está vendo aí na ilustração, quando você coloca a saída, o outro lado do cabo, numa entrada USB aí do teu PC, do teu notebook ou do teu tablet, basicamente você vai já, automaticamente, o Windows, seja o Windows 7, 8 ou 10, eles vão colocar aqui o teu celular dentro do computador. Beleza, meu amigo? O Windows 7 que eu estou usando aqui, é esse que eu estou usando, o meu celular está aqui, ó, aqui nessa parte aqui das mídias, né? Normalmente no Windows 10, como você está vendo aí, ele fica aqui em cima já, perto das bibliotecas, né? Beleza, meu amigo? Então, é assim que funciona. Então, não vou te explicar como, ah, mas, Dino, daí tem que ele pede permissão do celular, pede permissão para que eu compartilhe o meu celular com o computador. Lógico, meu amigo, você só vai, minha amiga, você só vai fazer transferência de fotos e vídeos no teu computador. Você não vai numa lan house, você não vai num computador desconhecido fazer isso. Então, lógico, são as tuas, a tua privacidade que está dentro do teu celular, você não vai colocar em qualquer computador. Você permite que o celular, que o computador acesse as mídias do teu celular, você vai logo dizer sim. Beleza? Essa é uma parte. Aí, quando você tem aí o teu celular aí dentro do Windows, aqui embaixo ou aqui no meio, o que você vai fazer? Você vai clicar nele, já está clicado aqui, e você vai ter duas pastas aí. Então, eu tenho essa pasta aqui, esse SHD chamado Card. O que é o Card? Card é, na verdade, o cartão de memória. Card é cartão de memória. E o fone, o que é? O fone é a tua memória, o teu armazenamento interno do teu celular. Se você não tem um cartão de memória, você só vai ter esse aqui, entendeu, meu amigo? Então, logicamente, você já te expliquei lá no vídeo 2. Assista, se você não assistiu ainda, como é que você transfere fotos e vídeos do teu armazenamento principal para o cartão de memória. Então, eu vou abrir o cartão de memória. Eu vou clicar aqui no cartão de memória, e bingo, eu tenho aqui, o meu celular está aqui dentro, agora, do PC. Entendeu, meu amigo? Entendeu? Tudo que eu tenho aqui, ó. Essa pasta aqui, esse cartão de memória, eu estou vendo aqui dentro do meu PC. E eu posso acessar qualquer pasta delas aqui. Eu expliquei para você lá no vídeo 2, se você não viu, assista de novo. Nós fizemos essa pasta aqui, e ela foi colocada aqui, deixa eu ver as propriedades dela. Lembra? Nós colocamos aqui 290 fotos, fotos e vídeos. Na verdade, aqui eu não fiz uma separação entre fotos e vídeos. São 290 arquivos. Beleza, meu amigo? Então, é isso que eu tenho. Então, o que eu vou fazer agora? Isso aqui, eu estou vendo lá, eu estou dentro do meu celular, vendo essa pasta que nós fizemos o backup, ou que você vai fazer o backup. Se você não sabe fazer ainda, assista o vídeo 2 aí, o vídeo anterior, que você vai saber o que eu estou falando. Então, o que eu vou fazer com essa pasta agora? Ah, meu amigo, não vou te ensinar o Windows, né? Você sabe fazer Windows, né? Você manja de Windows. Você vai clicar com o botão direito do mouse, aqui nessa pasta, copiar, você vai aqui no teu HDs, duas questões aqui importantíssimas, fundamentais, e você deveria fazer um pix para mim, por essa informação preciosa, que eu vou te dar agora. jamais coloque as pastas das tuas fotos, aqui nessa pasta aqui, no sistema C. Aqui o meu computador, ele está particionado, esse sistema C, ele está particionado, aqui os programas, né? Do Windows, aqui do meu Windows 7, aqui eu tenho uma pasta de dados, que é esse Dados Sul, e aqui eu tenho outra pasta de dados, que a gente já vai passar para cá. E aqui eu tenho, na verdade, um outro HD aqui, que é um HD externo, que eu tenho aqui dentro do meu computador. E também sugestão, por isso que você deve me fazer um pix, meu amigo, essa dica ninguém diz para você, não coloque as tuas fotos, ou os teus vídeos aqui, principalmente em documentos, ou imagens, ou músicas, ou em vídeos, principalmente aqui em documentos. Por que não, Dino? Por que não colocar aqui, e não colocar no sistema C? Se você está usando o sistema Windows, você já deve ter tido problemas com o Windows. O que que o Windows acontece? Ele dá pau, ele não entra, ele não arma, ele não consegue funcionar. E daí, qual é quando dá pau no sistema do Windows? Qual é as pastas que são apagadas primeiro ali, quando o sistema não entra, e não faz, você não consegue, você tem que formatar o teu HD, o teu Windows, o teu tablet, onde é que fica, principalmente PC e notebook, onde que estão as imagens? Se elas estão aqui, elas vão ser apagadas, meu amigo. Experiência, muitos anos, windando, janelando, então não coloque as tuas fotos e teus vídeos aqui nessas bibliotecas e nem no sistema. Exatamente, use, se você não tem uma partição aí no teu HD, não vai fazer isso agora, mas você sabe como fazer. Então você vai aqui, eu tenho aqui um HD já, esse meu HD aqui é um só, ele está particionado em três. Então vou usar esse aqui, esse dado zoom aqui, e vou fazer o que? Ah, você já sabe, você se manja de Windows, né? Então você vai colar. O que que nós estamos fazendo aqui, meu amigo? Eu estou tirando fotos aqui, do meu, tirando não, eu estou copiando, eu estou copiando fotos, essa pasta de fotos que está aqui no meu cartão de memória, e eu estou mandando aqui para o meu, do meu computador, eu estou fazendo um backup das minhas fotos e dos vídeos, e é isso que você vai fazer aí dentro da tua, do teu computador. Ok, meu amigo? É assim que funciona. Pronto, meu amigo, já copiou aqui, se eu clicar aqui nessa pasta, clicar aqui, eu tenho todas as fotos, aquelas 290 fotos, que nós fizemos lá no vídeo 1. Então fica bem fácil, né, meu amigo? Muito tranquilo. Ah, mas Odino, você não pode copiar também, inclusive, pegar aqui e ir no The SIM, e copiar essa pasta também, direto lá para o computador? Lógico, meu amigo, você está aqui dentro do celular, você vem aqui nessa pasta, chamado câmera, vai dar um copiar, entra aí no teu HD, ou no local que você grava os dados, do teu computador, do teu PC principalmente, ou do teu tablet, né, e clica aqui, colar. Beleza, meu amigo? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar daqui, meu armazamento principal, vai mandar aqui para dentro do computador, como ele está mandando agora. Como eu já tenho aqui dentro do meu PC, eu vou nessa pasta aqui, vou pegar 5 fotos, você sabe fazer isso, né, vou copiar essas fotos, eu vou copiar essas fotos, tá, vou voltar aqui, vou voltar, vou criar uma pasta, que, ah, você sabe criar a pasta, né, então você vem aqui, nova pasta, então eu vou colocar aqui nessa nova pasta, eu vou colocar janela, ok, janela, então eu vou colocar e vou dar um Ctrl V aqui, pronto, ou o colar, né, você, é o Ctrl C, Ctrl V, né, você, você sabe aí dentro do Windows, então eu tenho essa pastinha aqui com 5 fotos, o que que eu posso fazer com essa pastinha aqui? Eu posso simplesmente jogar ela para dentro do cartão de memória, ou do armazenamento principal aqui, é fácil, né, então vem aqui fazer o que? Eu vou pegar aqui, vou copiar, vou entrar aqui dentro dessa, desse cartão de memória aqui, e colar, eu já tenho, já fiz isso aqui anteriormente, só para, eu tive um problema de gravação aqui, mas eu já tenho, mas vamos fazer de novo aqui, né, vou colar aqui, ó, ele vai dizer, ó, se quer substituir, ah, sim, pronto, ah, substituir, copiar, substituir, fazer, copiar e substituir tudo, pronto, então o que que eu fiz aqui? Então eu mandei aquela foto, aquela pasta, chamado janela, que está aqui no meu PC, no meu PC, está aqui dentro do meu PC, eu mandei aqui para dentro do meu celular, do meu telefone, ou do meu Galaxy aqui, né, no meu caso do meu Samsung, é, você tem algumas fotos, vídeos, músicas, por exemplo, e joga aqui para dentro, principalmente do cartão de memória, né, meu amigo, não há sentido, a gente já está trabalhando aqui, porque os celulares, eles vão enchendo, essa memória, é, principal, então joga aqui no cartão de memória, você gostou, né, meu amigo, vale aí um Pix, né, meu amigo, ah, eu sei, eu sei que vale, então se inscreva no meu canal, comente aqui se você entendeu tudinho, e comente se você gostou desse vídeo, e a gente se fala num próximo bate-papo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho